O... a qual filha tá na plateia? Está. Larissa. Larissa? Oi. Ai meu Deus, peraí. O que você tá na... Oi, moça bonita, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Ela tá no filme também. Você tá... Senta, fica à vontade, senta. Você tá no filme também? Tô, tô no filme do Bezerra de Menezes também. Faço a cunhada do Bezerra, que meu pai faz. Naturalmente, seu pai trouxe exatamente o trecho do filme onde você aparece. Não é isso? Não. É, a gente quis fazer. É, na verdade, pras pessoas ficarem curiosas e forem irem ao cinema. Tá certo. Antes de falar do filme, vamos mostrar um trecho do Bezerra de Menezes. O que a sua filha apresenta tem cura. Doutor, o senhor me desculpe. Mas eu não tenho um centavo de reais pra comprar o medicamento. Tome, senhora. Esta lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. É o senhor na deformatura. Não posso. Ele não terá a menor utilidade pra mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude. Por favor. Você é um ator que me comove muito, porque cada cena vem assim, imbuída de toda a história de vida da personagem, né? Porque realmente é lindo esse momento. Porque pra ele dar esse anel é porque ele também não tem um tostão no bolso. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não realmente o doutor Bezerra de Menezes, que aliás, nós vamos fazer agora duas semanas, virou um fenômeno, né? Já estamos, meu querido Jô, com cerca de 150 mil espectadores. Um filme feito lá com aquela brisa do Ceará, singelo, sem malabarismo de câmera, né? Mas com uma profunda sinceridade, conta a história de um homem que no século XIX, além de... Ele era católico, né? Um católico fervoroso. E ganhou um livro de presente, o livro dos Espíritos. Ele levou 10 anos estudando esse livro. E um dia... É do Allan Kardec. Allan Kardec, exatamente. Um dia ele faz uma reunião no Salão da Guarda Velha. E naquela época, né? Onde o Espiritismo comia criança. O Espiritismo era o anticristo, enfim. E ele declara-se espírita, para espanto geral, né? Além disso, ele foi deputado, foi ecologista, ele se preocupava com o florestamento dos morros. Ele lutou contra a escravidão, ele foi vereador, ele foi diretor da estação ferroviária que criou a linha de ferro, Macaé Campos. Enfim, era um homem brilhante e que conseguia reunir sem contradição. João, querido, a sua índole de espírita com a atividade política. Com a atividade política. E ele realmente é conhecido como Allan Kardec brasileiro e o Médico dos Pobres. É, é uma figura fascinante. O filme, quem dirigiu o filme? Foi o Braulio, foi o Glauber Filho e o Jói Pimentel, todos os dois lá do Ceará. E você foi lá para o Ceará? Fiquei lá. Quanto tempo levou esse projeto? Foram dois períodos. Um período de um mês, depois houve um intervalo. O filme foi para Cartagena, para fazer pesquisa de opinião. E depois eu filmei mais um mês. E vamos colocar no geral, dois meses. Inclusive o diretor, o produtor do filme, está ali, o Eduardo Gerão, que é um batalhador, né? Corre esse país inteiro. Qual é o Eduardo? Está ali, sentadinho ali. Ah! Você pensou que era da banda? Pensei que era da banda. E é engraçado porque o nosso filme não tem marketing, não tem nada, né? No chamado Baixo Orçamento, e está batendo todas as estreias de filmes, não só brasileiros, como filmes americanos. Quer dizer, as pessoas não entendem, né? Não entendem que o inconsciente coletivo brasileiro não aguenta mais. Duro de matar dois, duro de matar três, carro virando, tiro, metralhadora, sequestro, estupro, enfim. Então o filme, ele tem uma suavidade na narrativa, muito traveling, suave. E tem ao mesmo tempo essa densidade desse homem, né? Esse homem, essa abignação, é isso? É. É isso que eu falei, está certo? Está. Está, mais ou menos. Então... Abnegação, não é isso que você falou? É meio esquisito essa palavra. É, isso é, mas precisa muita abnegação para dizer. Para dizer. Essa eu tenho que colocar no meu discurso sozinho. Então, o que acontece? O doutor Bezerra, ele morre absolutamente na miséria, né? E o filme está fazendo filas, lotando salas. Começamos com 40 modestas cópias, já estamos com quase 60 cópias e cerca de 150 mil espectadores. Em menos de duas semanas. Então, o filme está fazendo filas, lotando salas, lotando salas, lotando salas.